Eeeh Diretamente é Restante Loflag O as roda na pista, elas pisca, eles perguntam quem é o brabo Em cima do torpedão de dois escape Ela quer dar um giro com os artistas, com os moleque que é mídia Que andava de magrela, hoje é de nada Ela já se envolve, sabe que nós é bigode Joga bunda, rebolando, senta pros maloqueiragem Assombrando as pistas, nós voa Terra da garoa, olha só como que nós tá hoje O garupão cabelão que voa, fecha e não tá à toa Sabe que o pretinho tá valioso, só toma um Royal Salud Aice na brante com skunk, minha Rose na sul Ela pousou nas clavejadas do nego maloca Nós tá vivendo em outro patamar, isso que importa Sou favelado vencedor e Deus abençoou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor Sou favelado vencedor e o jogo virou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor DJ Aladdin, haha, o gênio dos Beat Do as rodas na pista, elas pisca, eles perguntam quem é o brabo Em cima do torpedão de dois escapa Ela quer dar um giro com os artistas, com os moleque que é mídia Que andava de magrela, hoje é de nada Ela já se envolve, sabe que nós é bigode Joga bunda, rebolando, senta pros maloqueiragem Assombrando as pistas, nós voa Terra da garoa, olha só como que nós tá hoje O garupão cabelão que voa, fecha e não tá à toa Sabe que o pretinho tá valioso, só toma um Royal Salud Ice na brante com skunk, minha house na sul Ela pousou nas clavejadas do nego maloca Nós tá vivendo em outro patamar, isso que importa Sou favelado, vencedor e Deus abençoou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor Sou favelado, vencedor e o jogo virou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor DJ Aladim, haha, o gênio dos beat Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo